O Gear 5 de Luffy é o poder da liberdade, limitado apenas por sua imaginação Quanto mais ele ri, mais forte ele fica Porém, algumas coisas chamam nossa atenção Quando percebemos que ele afeta o ambiente, os inimigos Transformando eles em borracha, mas não só isso Seus aliados começam a fazer parte desse mundo animado e engraçado de Nika, o Deus do Sol E temos agora Boney replicando os mesmos poderes quando imagina um futuro que ela é Nika O que exatamente isso quer dizer? Quer saber tudo sobre Boney e a Akuma no Mi mais quebrada do mundo de One Piece? Deus liga, vou falar nisso agora Fala galera, eu vou andar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Então bem, dá pra ver daqui, depois de ler o melhor capítulo da história de Ofício Não tem como não estar bem, fala a verdade O que aconteceu nesse capítulo? Como que a Boney replicou os poderes do Luffy? Como nasceu Bonica? O que que aconteceu? Como pode uma fruta da idade fazer essas coisas? Eu tenho a explicação pra vocês e vai explodir a sua mente Assiste até o final que tem muita coisa nesse vídeo Se você é novo no canal, assiste aí Se você gostar, eu peço pra você inscrever Agora se você já é da pior geração, a pior mesma Dispara o dedo no like pra dar a força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1101 Então vamos lá meus amigos Nossa história começa com um flashback dentro de um flashback É quase como o filme à origem, só que é de flashbacks e não de sonhos Temos o Kuma se lembrando de uma das suas viagens Com o exército revolucionário para a Ilha do Amanhecer No Reino de Goa E o Kuma menciona que acabou notando em como o Dragon sabia bastante sobre o país E como o líder dos revolucionários Sempre visitava uma vila fora do reino Para observar um certo garoto E o Dragon percebendo que o Kuma viu isso sem pestanejar Diz ao Kuma que se ele quiser matá-lo É melhor fazer isto agora E o Kuma se espanta e questiona o seu amigo O porquê dessa fala E é então que o Kuma aprende algo muito importante Algo que mais tarde seria usado contra ele mesmo O garoto que Dragon observava era Luffy E a sua fala a Kuma é ele afirmando que Um filho é a fraqueza de um pai Primeiro que agora sabemos como o Kuma descobriu Que o Luffy era filho do Dragon antes de todo mundo Inclusive Ivankov E outra coisa, vou ser sincero para vocês A melhor parte desse capítulo é essa cena do Dragon na minha opinião Porque isso aqui me lembrou muito uma outra cena que eu amo A cena do Bug sendo ressignificado Quando descobrimos o porquê ele é o que é hoje Quando ele abandonou o seu sonho jovem Para postar tudo em Shanks E eu acho que é uma das reviravoltas mais belas de todo One Piece E essa do Bug E agora com o Dragon temos essa mesma coisa acontecendo Antes o vimos como alguém que abandonou o Luffy E que não se importava muito aí com a paternidade Isso acabou manchando ele por se tornar um péssimo pai Embora já estivesse bem claro algum tempo Que ele teve o Luffy depois de já ser extremamente procurado Pelo governo mundial por suas revoluções E teve que se separar do seu filho Mas era difícil não julgar Só que agora Dragon ganha novas nuances Uma nuance de um pai protetor Como o Kuma é com a Bonnie Ele não abandonou o Luffy Ele protegeu o Luffy porque ele amava E o trabalho dos pais mais do que qualquer coisa É proteger os seus filhos do mundo Essa sem dúvidas foi a coisa mais difícil de se fazer Mas é a mais responsável O Dragon acaba de se tornar um excelente pai Por conta dessa escolha Mesmo que isto signifique ser um pai distante Que observa de longe E isso de alguma forma moldou o Luffy Que conhecemos hoje Porque o Luffy ele nunca precisou de uma figura paterna Não é como o Sope Porque até onde vemos O próprio Yasope, o seu pai Tem medo de conhecê-lo Por ter escolhido a aventura Agora olha que interessante Se o Dragon de forma recorrente Ia a Goa observar o seu filho Talvez seja por isso que o Shanks Não levou o Luffy com ele Ele sabia que o Dragon estava por perto Observando Outra coisa Essa revelação Me faz pensar que o Dragon Estava esperando o início da jornada do Luffy Pelos jornais E foi assim que ele apareceu lá em Logital Na hora certa Ele queria ver qual caminho o Luffy tomaria E ele fica feliz ao perceber Que o Luffy escolheu ser um pirata Ao invés de um marinheiro A primeira vez que o Luffy apareceu no jornal E acabou recebendo uma recompensa maior Foi depois de destruir Arlong Park E ele imediatamente partiu para Logital Então isto praticamente confirma Que sim, o Dragon estava Intencionalmente cuidando do Luffy Lá em Logital Não só quando salvou o Luffy Do Smoker Mas mais ainda Quando aquele raio enorme Atingiu o bug Que iria executar o Luffy Eu tenho quase certeza Que foi por conta do Dragon Esse raio cair em cima do bug Após isso é até legal notarem Como o Dragon também estava sempre em cada arco Espionando o Luffy de longe É muito legal esse ressignificado Que ele acabou de receber Mas voltando aqui ao flashback normal Onde temos o Kuma chegando a ele amanhecer O Kuma Ele foi ao Monte Columbo E percebeu que o Luffy estava ali Que tinha 16 anos O garoto E ele estava praticando em segredo O seu ataque Chamado Gomu Gomu no Ono Que é o mesmo ataque Que ele utilizou Para derrubar o Arlong Só que de repente Kuma acaba recebendo Uma ligação do governo mundial E o Luffy escuta o som E também sente Uma presença assustadora por perto Mas quando ele olha Kuma já havia usado O seu poder da patinha Para desaparecer Eu gosto dessa coisa De sentir a presença De alguém forte Porque isso aqui Acaba sendo aquela coisa embrionária Do Haki de observação Que vimos bastante No pré-timeskip Vemos bem isso também Na luta do Luffy Contra o Kuro Quando o vilão Utiliza aquele passo do gato O treino do Luffy Aqui na floresta Já foi ampliando Esta capacidade de percepção E isso acabou evoluindo Para o Haki de observação Que ele tem hoje Kuma então Deixa a Ilha do Amanhecer Para cumprir as ordens Do governo mundial E podemos ver Quais eram essas ordens Kuma foi ajudar Um navio mercante Que estava sendo atacado Por piratas E fazendo-os se renderem E que pena Que a ordem Não foi refazer Os passos do Shanks Para achar A fruta da borracha Mas claro Que isto não impede O Kuma De reconhecer Nika Em Luffy Mesmo Nessa primeira olhada Que ele deu Após isso Temos narrações Das cartas de Kuma Para Borin E as cartas falavam Sobre Como Kuma Amava a sua filha E ele também Estava explicando Ela que ele viu Diversas ilhas lindas E incríveis Para onde eles vão Viajar juntos No futuro O que na minha humilde opinião Acaba se tornando Futuramente o conteúdo Da sua bíblia E por isso Ele sempre Folheava o livro Quando ia mandar Alguém Para alguma ilha Usando o poder Da patinha Só que no reino Sorbê Vemos que todas As cartas do Kuma Foram interceptadas E destruídas Por Alfa Borin Esperava pelas cartas De Kuma Todos os dias Mas infelizmente Elas nunca chegavam É legal Que essa diferença Entre a Cypher Pool E os fuzileiros navais Se torna Novamente Bastante clara Os marinheiros Eles tem De alguma forma Um código moral E empatia Cypher Pool Não tem literalmente Nenhum Enquanto a marinha De forma geral É feita Para servir ao povo Caçando piratas As Cypher Pool São feitas Inteiramente De assassinos Espiões E agentes secretos Todo o seu propósito Em qualquer ramo De atuação É sempre Operar completamente Fora da lei Em segredo Para realizar O pior trabalho Sujo do governo mundial O próprio Luth Nos diz Algo que ilustra Bem isso Eu quero sangue Enquanto Estamos aqui O assassinato É justificado E eu fico muito feliz De que a Bonnie Tenha visto As cartas E seu conteúdo Quando ela Espiou As memórias Do Kuma Para que afinal Eles acabassem Alcançando De alguma forma Bonnie Nunca revelou Os seus poderes Da Toshi Toshi no Mi Para Alpha E toda a equipe médica Porque a rainha Kone Muito inteligente Instruiu A Bonnie A manter Seus poderes Em segredo Só que Do outro lado Do mundo Kuma Foi visitar O laboratório De Vegapunk Nós o vemos Conhecendo O clone Da Toshi Que faz Uma menção Curiosa Ela se pergunta Quem é mais infeliz Um humano Sem consciência Ou um clone Com consciência Vegapunk A repreende Mas é muito Interessante Essa fala Pode ser Um prenúncio De que O Kuma Não vai ter Um clone Já que O Oda Que associa A infelicidade Da Toshi Ao saber Que ela não é A verdadeira E por fim Vegapunk Explicou Que assim Que a modificação For concluída Em Kuma Ele não vai ter Mais nenhuma memória Ou mesmo Emoção No entanto O Vegapunk Vai manter A consciência Do Kuma Ativa Até o último minuto E falta Um ano Para a conclusão Dessa cirurgia Vemos o Kuma Ajudando o exército Revolucionário De vez em quando Mas agora Ele está Completamente Silencioso Calado Nunca Interagindo muito Com eles O Dragon E os seus outros amigos Percebem Que tem uma razão Por trás Do comportamento Estranho Do Kuma Mas não questionam Muito sobre isso De volta ao Reino Sorbet A Bonnie Comemora o seu Nuno aniversário Mas as cartas De Kuma Ainda não Haviam chegado Para ela Então O ano Se passou Se passou Desde o término Da cirurgia Da Bonnie E ela agora Estava 100% Curada No entanto Alpha Não deixaria Bonnie sair Até o seu Aniversário De 10 anos Kony Obteve informações Em um bar Da cidade local Um membro Da equipe médica Deixou escapar A informação importante De que Alpha E os outros membros Dessa equipe médica Eram todos Agentes Do governo Mundial E a rainha Kony E o pessoal Do Reino Sorbet Acabam percebendo Aqui que a situação Estava bastante Incomum E eles planejam Algo curioso A fuga de Bonnie E é onde temos O início A formação Do que mais tarde Nós fomos conhecer Como sendo Os piratas Da Bonnie Eles não eram Piratas de verdade E sim Pescadores Do Reino Sorbet Aqueles jovens Que conheceram Dini e Kuma Crianças E que cresceram Com eles No Reino Sorbet Giyogyo Totsu E Poteito Vão levar Bonnie ao mar E vão ajudar Ela a encontrar O seu pai E eles transformam Um pequeno navio De pesca Em um navio Pirata E decoram ele Para parecer Uma enorme pizza Para Bonnie E aqui temos Um protótipo Do Jerry Marguerita Que é o navio Final que a Bonnie Utiliza A Connie e a Bonnie Então trocam De roupas E a Bonnie Sai pela primeira vez A luz natural Bonnie passa Pelos guardas E consegue chegar Ao seu navio Mas antes de zarpar Alpha percebe Que ela era a Bonnie E persegue Ela utilizando O Gepo Como a garota Tentou escapar Deles Ela agora Seria punida Mas então temos O ápice Da nossa história Bonnie relembrou O dia em que Perguntou ao seu pai Como era a aparência De Nika E Kuma diz Que não tem Muita certeza Tudo que ele sabia É que o corpo De Nika Tem qualidades De borracha E ele pode lutar Do jeito Que ele quiser E isso é muito legal Galera Me deu uma vibe De Nika Ser uma divindade Real E que mais tarde Acabou se tornando Uma Akuma no Mi E o fato de Kuma Saber sobre a borracha E ver Luffy Em Goa Tem conexões maravilhosas O desejo de Kuma De pegar a cabeça De Luffy Lá em Thriller Bar Que foi provavelmente Um teste Pra ver a lealdade Da sua tripulação O Kuma Viu Luffy Usar as suas qualidades De borracha Para lutar Da maneira que quisesse E derrotar Mori Então É bem seguro dizer Que o Kuma Pelo menos Desconfiava Que o Luffy Tinha o poder De Nika Desde o início E essa pode ser A razão Pela qual Ele ajudou Os chapéus de palha Mas voltando A Alpha E seu ataque Bonnie usa O seu ataque Distorção do futuro Em si mesma Ela quer Um futuro Em que ela Se torne Comunica Em uma cena Épica Bonnie Deu um soco Gigante Em Alpha Como o Gear 3 Do Luffy E após isso Bonnie Escapou Do reino Sorbet O governo Mundial Imediatamente Toma conhecimento Da fuga De sua refém O navio pesqueiro Sai em busca Do pai De Bonnie E ele logo Se transforma Em um navio Pirata Da nova era Rivalizando Com o Luffy E os outros Piratas Daquela geração Sem dúvidas A pior geração De todas E uau Temos muito Que conversar Que conversar Primeiro Que eu quero Muito Muito Mesmo A Bonnie Do bando Do Luffy Não só Por todas Essas conexões De Nika Mas Ela obliterou Uma agente Da CP8 Com apenas 9, 10 anos Isso é insano Você sabe Que a Bonnie Está se tornando Uma potência Incrível Ao vê-la Se misturar Com esses monstros E que ela Já era Uma super nova Quando tinha Só 12 anos Mas Vamos também Ao que interessa Bonnie se tornou Nika Eu vou chamar Ela de Bonika Eu adoro Esse nome Isso aqui Foi de fato Surpreendente Bonika Usou o Gear 3 Antes mesmo Do Gear 3 Existir Meus amigos O Luffy Deve royalties Por uso Indevido de habilidade Aqui Mas falando sério Eu quero muito Luffy salvando A Bonnie Porque não há Absolutamente Nenhuma maneira De me convencerem Que não veremos Saturno Versus Luffy Considerando Quantas vezes Nika É mencionada Nesse flashback É muito difícil Eu preciso Que Kuma E Bonika Testemunhem O Gear 5 Porque olha só Bonnie e Egghead Sabe ou suspeita Que o Luffy Tem a fruta Do diabo De Nika Ela sabe Que o Luffy É Nika Das histórias Que o seu pai Contou Não galera O que torna Egghead Tão interessante Nesse ponto É que a Bonnie Está constantemente Em outro lugar Sempre que o Luffy Acaba usando O Gear 5 Ela só conhece Luffy como O homem de borracha Que comeu A Gomu Gomu no Mi Bonnie Só escutou Falar de Nika Através das histórias Do seu pai Que foram transmitidas Pelos bucaneiros Desde os tempos antigos Que acreditavam Que havia um deus Do sol Que libertava Os escravos Então Para ela Ela acredita Que Nika Era apenas Uma divindade Por essas histórias Que acabou escutando E ela não tem Nem ideia De que ele realmente Existiu Ela nem sabe Que Nika É uma fruta Do diabo No começo do arco Ela perguntou Ao Luffy Qual era O problema Com o pôster Olha que legal isso Qual era o problema Com o pôster De recompensa dele Que tinha o cabelo branco O que o Luffy respondeu Que ele ficava Daquele jeito Quando estava Mais livre Só que agora É diferente Eu estou muito animado Para ver a Bonnie Presenciando o Luffy Ir para o Gear 5 Onde ela vai entender De fato Que Nika está ali O Oda Está guardando isso Para que ela E Kuma Possam testemunhar Luffy Se transformando No deus das lendas Eu estou tão animado Para ver os rostos Deles Quando o coração Do Luffy Começar a bater No ritmo Da libertação Tocando A mesma música Que eles dançaram Tantas vezes juntos Em momentos de alegria Agora vamos ao ponto central Também Bonica Como pode Toshi Toshi no Mi Quebrar tudo Ao permitir que Bonnie Replique os poderes De borracha Do Luffy Primeiro de tudo Galera Vamos relembrar aqui O que é o futuro Distorcido Essa habilidade Da Toshi Toshi no Mi É o poder Em que a Bonnie Envelhece Em uma possível Versão do futuro Ganhando Um físico Grande E musculoso Ou seja Ela se transformou Aqui no que? Em um bucaneiro Como seu pai E como ela fez isso Ela foi para um futuro Uma linha do tempo Em que ela era uma Filha biológica Do Kuma E herdou todos Os genes bucaneiros Sua força física E o seu tamanho É a mesma técnica Que ela usou Para fazer o Luffy E o transformou Em um velho Todo acabado O Oda desenhou O Luffy assim Em um SBS Aquilo É um futuro Onde as coisas Deram totalmente Erradas para o Luffy E como o Bonnie Também usou isso No Luffy aqui O fruto da Bonnie Tem implicações De que não envelhece O diminuir idade Apenas das pessoas Ele muda A sua linha do tempo E se esse for o caso As coisas podem Ficar muito quebradas Isso aqui pode ser O despertar Do seu poder Porque olha só Contra a Vegapunk Alguns capítulos Ela traz Ela transformou O Doutor Em uma criança E ele tinha mais O seu cérebro De maçã Na sua forma infantil Ou seja Ela distorce a realidade Com linhas temporais Que pode imaginar E isso é Absurdo Agora a pergunta Que todos estão se fazendo Ela consegue reproduzir Qualquer habilidade De Akuma no Mi Que ela possa imaginar Porque ela não apenas Mudou sua aparência Contra a Alpha Ela realmente Derrotou Um membro Da Cypher Pool O que significa Que ela tinha Algum poder real Por trás Daquele soco enorme Mas olha só Galera Eu creio que a sua habilidade Permite que ela se transforme Em qualquer versão possível Relacionado a ela Ela seguiu de perto Kuma e Nika Então ambos os seus futuros Estão relacionados Onde eles eram Um modelo Para ela Então eu não creio Que dá para replicar Poderes de Loguias Ou coisas complexas Só que é curioso Que eu fiz esse vídeo Tem um tempo atrás Aqui Onde eu trouxe A possibilidade Do poder de Nika Ser replicado Pelos chapéus De palha E isso Começa a ganhar Uns tons Mais estranhos De veracidade Porque olha só Bonika Não é a primeira A replicar Poderes De outros frutos O Red Hawk De Luffy E o R-Room Silence De Lau São provas disso O Red Hawk Simboliza um pedaço Da vontade De Ace Que o Luffy Agora carrega Consigo Para o futuro Chamas São criadas Nesse ataque E Lau Usando Silence É uma cena Para o poder De Corazon Que ele também herdou É bom guardar Essas cenas Na memória Porque olha só Uma fruta Que distorce a realidade Pode ser Ridicularmente Poderosa E eu me pergunto também Quais podem ser Os seus limites Isso é Se houver E poderia muito bem Ser uma daquelas frutas Mais poderosas De todo o One Piece Indo além Deve sim haver Uma conexão Entre Nika E o poder Da imaginação Nesse ponto Que o Oda Está tentando Conectar Porque a imaginação É a liberdade máxima Mesmo que Bonica Não tenha realmente O poder Da divindade Do Deus Sol Ela pode imaginar Um futuro Onde será livre E poderosa Assim como o Luffy Lembram da fala Do Vegapunk Toda fruta do diabo É uma possibilidade De evolução Que alguém desejou O Luffy Mais a fruta De Nika É uma combinação Absurda Porque ele é Muito criativo E o futuro Distorcido É uma possibilidade Futura De infinitas escolhas Dar a uma criança A capacidade De se transformar Em qualquer eu Futuro possível Que ela seja capaz De imaginar É de fato Quebrado Porque não há Nada mais forte Do que a imaginação De uma criança E o melhor de tudo É que no fim Todos Todos nós Temos a mesma capacidade De escolher o futuro Como Bonica Mas isso é dormente Na maioria das pessoas E quando Vocês perceberem Esse poder Coisas incríveis Acontecem Afinal O futuro É seu Você que escolhe Seu caminho Do que vai se tornar Em um futuro próximo Ou distante E se quer uma Pequena dica Pegue o caminho Para um futuro Onde tudo deu certo Para você Que capítulo insano Galera Sensacional Bonica Tem que estar Na tripulação Futuro distorcido É uma das habilidades Mais incríveis Eu gosto Comoda Foi muito além Desse fruto aqui E ele não apenas Envelhece Ou rejuvenesce Na verdade É possível escolher Linhas do tempo Diferente Para as pessoas Claro Dentro do seu próprio futuro E como Ela está ligada Diretamente aos bucaneiros E a Nica Conseguiu Replicar Esses dois poderes Fenomenal Um dos melhores capítulos Vamos ver Como é que vai ser o próximo E você Tem alguma teoria Do que realmente aconteceu Será que Nica Pode afetar A imaginação Das pessoas E permitir Que elas Se tornem Ou desejem Qualquer coisa Nica Seria a origem Das frutas Do diabo Essa teoria É pra lá De curiosa Tem muita coisa Acontecendo estranha Como é que a Bonnie Pegou esse fruto Nasceu lá dentro Da sua igreja Interessante né Tem alguma teoria Compartilha aqui Deixe seu comentário Se você gostou desse vídeo Likezão Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau